E agora? E agora? Ah! Vês que me tremes também! Cuidado! Este pai manda um bateu para lhe puxar! Olha aí! Está até logo abaixo! Não pode gravar também! Estou vendo o motor! Tira, tira! Muito mais! Alta caixa! Alta caixa? Alta caixa? Sim! Se cala vai estar na caixa! Não! Vês? Aí estás ali! Pois vai dar duas camas na caixa!